Música Boa noite Boa noite Um pouco sem graça, um boa noite, porque a plateia é tão simpática Boa noite A mais que tem amigos na plateia, a pessoa vem, né, ajuda Apresentar, abrir, né, obrigada, boa noite Então, pra quem tá chegando, pra quem não conhece Esse é o ciclo de leituras da Casa Gávea Que bravamente resiste com amor, paixão, dedicação, muito trabalho Há 21 anos Então, é a gente bacana, né? Eu com essa carinha de garota não estou aqui há 21 anos Fiquei esse ano Mas é assim, é um trabalho, é um luxo, né? Eu tava aqui na estreia Eu tava na estreia, né? Eu me lembro, você com 22, né? Não, boa Enfim, é um projeto super bacana E a gente já é meio Natal, né? Já estamos em dezembro, já é praticamente Natal E a gente hoje está na nossa penúltima edição do ciclo de leituras O ciclo termina no dia 9, na segunda-feira que vem Então, hoje a gente tem o prazer de ter esse elenco aqui Que depois vocês vão ver, esses estão descostas Vocês vão ver eles de frente Essa belezura de gente, muito ator bom Galera da pesada, de primeira Dirigidos pelo Fábio Ferreira Que tá por aí E é um texto inédito aqui, o texto Ladrões Um texto inédito aqui no Brasil Da autora alemã Que está aqui também, um prazer, uma honra Bem-vinda Bem-vinda Então é isso Então, por favor, desliguem os celulares Abram seus corações Merda Desliguem os parceiros e amigos Divirtam-se E depois a gente tem um bate-papo Bem informal, mas gostoso no final Com a autora presente Com o Fábio também aqui E a gente ouvir a opinião dos atores Enfim, como é que surgiu esse projeto É bem legal que vocês fiquem Obrigada Vamos lá, gente Teatro! Ele nunca mais ia se levantar Nem hoje E nem em outro dia Ele sabia disso Quando abriu os olhos dessa manhã O pipipi eletrônico No despertador Atrás da sua cabeça À esquerda Ele deixou o despertador Ficar tocando Depois se deixou levar Pelo silêncio E só se mexeu Quando o soneca Ficou alto demais Então ele esticou o braço Procurou o botão De desligar Que ele encontrou De olhos fechados E ficou ali O braço agora Sobre a colcha Deitado como antes Linda viu um lobo Ela quer contar isso Pra alguém Quando chega em casa Mas não tem ninguém Uns vizinhos Ela liga pra uns vizinhos Ninguém atende Linda insiste Ela viu um lobo Ela ajeita três almofadas Coloca três xícaras na mesa E um cinzeiro Que parecem ser pra uma família Que poderia ser a sua Os pais precisam tentar Parar de fumar Tem sempre um carrinho de brinquedo Largado no caminho Presta atenção Ela diz Hoje bem cedo Você ainda estava dormindo Ela diz pro marido Que não existe Que está sentado à sua frente Eu vou até a casa de máquinas A casa de máquinas Que fica ali em cima Onde antigamente Era o campo do fazendeiro Eu começo a soldar Um encanamento E soldo E ela é logo interrompida Pelo marido Que quer saber direito O campo era aquele na mata Perto do rio Onde você Onde você foi atingida Pelo raio É Linda diz Foi exatamente ali Que coincidência engraçada Ela bate com o dedo médio Com a ponta sem sensibilidade A ponta magnética Do dedo médio Na mesa de madeira Eu posso continuar contando Por favor Não que eu tenha ouvido Qualquer coisa Assim por nada Eu olho pra cima E o bicho Esse bicho O bicho Tão forte De repente Tá ali A uns 50 metros Talvez Talvez menos A criança A criança que não existe Que está sentada ao seu lado Poderia se assustar Linda Ele olha O fundo nos olhos Ele era bonito Inacreditavelmente bonito Cinza No sereno Com cristais brilhantes No pelo Ambos O marido e a criança Olham pra ela Incrédulos E trocam Olhares desconfiados Entre si É É improvável Totalmente improvável Mas o que eu posso fazer Foi assim mesmo E sim O gelo O brilho dos cristais Do gelo No seu pelo Faziam com que o ovo Parecesse ainda mais irreal Mexe as orelhas E boceja Como se estivesse Deitado no campo Até pouco E acabado de se levantar Vou te falar Foi um conto de fadas Foi de arrepiar Improvável Foi você mesma que disse É o que o marido acha Você se enganou Um pastor alemão Que fugiu Um husk Da cidade De férias Linda diz Eu sei reconhecer um lobo Quando eu vejo um É claro que sim Mas como? Como a criança Inflica com ela? Como você reconhece um lobo? Você tem ideia De como um bicho desses Um bicho novo desses Olha pra você Linda pergunta É nésco Profundamente concentrado Não há garantias Olhos assim Nenhum bicho doméstico tem Pausa Ela brinca Olhos assim Nenhum bicho doméstico tem O marido fica calado Consternado E se a Linda tiver razão? É pra nos alegrarmos? Ou melhor não? O lobo representa o início Que é o começo? Ou a despedida Da decadência? O marido Ela chama de Heine O marido com o seu jeito Meio condescendente Que às vezes A irrita profundamente E daí? E daí? Na cidade já tem até Javali, Falcão, Brabo E daí? O lobo passou por aqui É caminho da cidade O que linda faz Não se deixa irritar Silêncio O Heiner desiste Precisamos fazer uma ocorrência Em algum departamento Precisamos de ajuda Silêncio E depois o que o lobo fez? Heiner agora chama o bicho pelo nome É, o que o lobo fez a criança A criança é imparcial Completamente imparcial O marido se chama Heine A criança se chama imparcial Linda diz Ele continuou o seu caminho Na direção da casa do Kühner Ele conhecia o caminho Era o que parecia Linda diz Ela estica a mão A mão com o dedo magnético E faz com que o caminho De metal vermelho Atravesse a mesa A distância Só com o movimento do dedo Pra um lado E pro outro A criança fica contente Eles ficam pensando A casa do Kühner Tá vazia Ele desapareceu No ceneiro E é linda quem diz Lobos vivem Alcatéis Não é? Ele nunca mais Ia se levantar Ele nunca mais Vai se levantar E andar por aí E atravessar a porta E sair E dar uma descida E viver Nem hoje E nem em outro dia Ele sabe disso Ao abrir os olhos Essa manhã O pipipi eletrônico Do despertador Atrás da sua cabeça À esquerda Ele o deixa Continuar tocando Depois se deixa Levar pelo silêncio E só se mexe Quando o soneco Do despertador Fica mais alto Então ele estica o braço Procura o botão De desligar Que ele encontra De olhos fechados E continua ali O braço agora Sobre a colcha Deitado como antes Ele não se mexe Só os seus olhos Vagueiam As cortinas azuis Quase transparentes A janela de madeira Que precisa de pintura Uma cadeira preta De metal A cúpula de plástico Do abajur A calça O par de sapatos As meias O lenço sujo No chão Ao pé da cama As paredes amareladas Cheia de anotações Os nomes Os números As notícias Indiferente Seus olhos se fecham Indiferente Ele diz que ano que vem É a minha vez Daqui a dois anos Mais tardar Em um, dois anos Chegou a minha vez Não mais este ano Ano que vem Provavelmente Com certeza É, é com certeza Em um, dois anos Podemos contar com isso Pode dizer pro seu marido Ele disse Ah, ele disse isso Se não no ano que vem Daqui a dois anos Com certeza É assim Ele me mostrou Uma lista Sabe Que tipo de lista Com nomes Não deu pra ler direito Estavam todos riscados Mas bem no topo da página Estava o meu nome Claramente Mônica Thomason Estava lá O resto pra baixo E tudo riscado Mas bem no topo eu Meu nome E aí ele me diz Está vendo? Está vendo? Ele diz Você está bem no topo da lista Aqui no topo Mônica Thomason Ao lado de uma cruz Ele diz Tinha uma cruz Ao lado do meu nome Ao lado de uma cruz Ele diz Não um colchete Colchete significaria Que já era Mas não era o meu caso Não tinha um colchete No meu nome E depois ele ainda disse Nós dois Senhora Thomason Ainda temos muito pela frente É palco furado O que? Converse Meu Deus Você vai ter que se mudar É claro É o que ele diz É, claro Eu espero que você goste De uma mudança de ambiente É o que ele diz Palco furado Digo eu Ele está falando sério É pra valer mesmo? Sério? Mas gente, Mônica Se mudar pra onde? Isso aqui já está tudo fechando? Ele quer dizer pro exterior? Você perguntou? Ele quer dizer pro exterior Ou ele quer dizer pra gonzor? Uma língua estrangeira Seria favorável É Foi o que ele disse Favorável, sim Pro exterior, então Eles precisam de você no exterior De você no supermercado No exterior Eles têm os seus próprios supermercados Ou não? Os seus próprios supermercados Com os seus próprios gerentes de filial Eles não precisam de gerentes daqui Não é verdade, desculpa Não foi assim que ele falou Ele disse Indispensável Uma língua estrangeira é indispensável Foi isso que ele disse Melhor o seu inglês Ele disse Ou então se especializa numa língua exótica Essas foram as suas palavras exatas Mas querida Thomason No final das contas A decisão é sua Aprender outras línguas Ele quer dizer No final das contas Ele gosta de dizer isso Com respeito a ele também gosta de dizer No fim do dia Ele diz frequentemente No final das contas A decisão é sua Papo furado Papo furado É, é isso Papo furado O quê? Papo furado Não, não Foi assim Ele diz Melhor o seu inglês Ou se especializa numa língua exótica Holandês Por exemplo Foi isso que ele disse Você acredita nisso? De onde ele tirou essa ideia de Holanda? Desde quando se precisa de uma gerência de filial de supermercado alemã na Holanda? Ele está de olho na concorrência É o que se diz Ele está comprando tudo É o que se diz E ele vai querer funcionar isso daqui Por uma questão de confiança Por que ele lhe promete uma coisa dessas? Por que? Eu não quero isso E por que que ele... Ele está planejando com antecedência Por que ele está por trás disso? Eu não consigo entender Eu não sei o que é Mas tem alguma coisa por trás disso Eu vi Eu vi a página com a lista de nomes aqui Com esses dois olhos Estavam todos riscados os outros Se estavam todos riscados Como é que você sabe? Não dá pra todo mundo, entende? Mônica Thomas não estava lá? Ah, Mônica Thomas não estava lá Vai dar sim Pra nós dois vai dar Com certeza Paciência nós temos, né? É, né? Paciência nós aprendemos a ter Paciência nós temos há muito tempo Muito tempo O bom é que... Ah, tem também um lado bom? O bom é que se no final ele não escolher você Você não vai ter perdido quase nada Um pouco de esperança Mais nada Não estamos passando necessidade, né? Não Então Não estamos passando nenhuma necessidade Se no final você não for promovido Não vai ter acontecido quase nada Quase nada Só vai ter passado um pouco de tempo Seria uma forma de reconhecimento É Seria Ó Eu acho que ele esteve aqui de novo Ó Tá ouvindo? O que é que você quer dizer? Ele esteve aqui de novo Ele deixou rastros Você sabe exatamente o que eu quero dizer? Vem, vamos comigo lá fora Eu te mostro Ah, agora não Ele deixou rastros Isso quer dizer que é um bicho Vem logo lá fora Eu te mostro Opa, não Ele deixa rastros todas as vezes Isso é bom É só um bicho inofensivo Que se perdeu A cerca está marcada Galhos quebrados A grama pesada Formando um círculo aqui e ali Como se ele tivesse procurado um abrigo E depois arrumado uma cama Para passar a noite Se deitado Virado de um lado para o outro E se enrolado O focinho entre as patas traseiras Escondido embaixo do rabo Perdoamos os olhos fechados Mas em estado de alerta Mesmo durante um sono De manhã Antes do primeiro raio do sol Ele acorda Lange o pelo e vai embora A caça Quando ele vai voltar Não sabemos Que tipo de bicho pode ser? Ele não é selvagem Ele não destrói nada Ele deixa rastros Está ouvindo alguma coisa? Agora Quando o bicho está aqui Dá para ouvir alguma coisa? Você está ouvindo o bicho? Não Ele não faz nenhum baluco Um bicho silencioso Um bicho como um ladrão Ele está aqui e depois vai embora Só sobram os seus rastros Verde nós nunca vimos Mas nós sabemos que ele está aqui Mesmo sem saber que ele está aqui Porque ele deixou esses rastros É para que saibamos que ele esteve aqui O bicho não pensa em nós O bicho quer que nós saibamos O bicho quer que nós saibamos Que ele pode estar aqui se quiser Perto de nós É um bicho esperto Pois Ele não faz nenhum barulho Ele não destrói nada O que o bicho quer de nós? Passar a noite no nosso jardim Enquanto nós dormimos Enquanto nós dormimos O bicho vem Se deita perto de nós E dorme também Enquanto nós dormimos Ou ele não dorme Enquanto nós dormimos O bicho não dorme Enquanto nós não dormimos O bicho também não dorme Depois ele acorda cedo Para trabalhar Antes de nós irmos trabalhar Para que não o vejamos Ele está nos seguindo Ele está na nossa frente Um bicho esperto Depois ele desaparece Debaixo do nosso nariz E deixa esses rastros Da sua presença Ele deixa o calor Do seu sono Na cova Na grama Embaixo do sabugueiro Para que saibamos Que ele esteve aqui A cova Na grama Ainda respira Embaixo do sabugueiro O bicho respira Na nossa direção O que você acha? Nós não sabemos O que ele pretende? Ele está nos observando Ele está aqui Depois ele não está E depois ele volta Ele nos observa Quando lhe convém É como se fosse a sua cerca O seu buraco na cerca A sua casa O seu jardim A sua grama E o seu sabugueiro É como se os olhos Que ele aponta Na nossa direção Quisessem se apropriar de nós É como se ele quisesse Nos dizer alguma coisa É como se ele quisesse Nos culpar Como se ele não diz nada Ele não rouba nada Ele vem E então está aqui Aí depois não está Como bem lhe convém Qual será o seu próximo passo? Ele vai trazer os parentes Filhos, tias, tios A família toda O que ele pretende conosco? Precisamos dar um jeito Lúcio O que você acha? Um lixo esperto Linda vai ao supermercado Linda sonha Ela compra pasteletas de vitela Para três E carne de porco Também para três A gerente aparece Uma senhora Tomasson também O mesmo sobrenome Elas sabem disso Desde que Linda viu no crachá Elas sorriam uma para a outra Normalmente de forma rápida Mas dessa vez Linda puxa conversa Eu já vi o lobo várias vezes À luz do dia Isso é um bom sinal Significa que ele não se esconde Ele não é uma dessas bestas No escuro Que rouba cordeiros De forma traiçoeira As duas riem com vontade Não Ele parece acostumado com gente A sua proximidade Especialmente digamos assim Ele parece gostar de nós O lobo Será que a outra senhora Tomasson ouviu alguma coisa Sobre os planos Para a reserva florestal? Não Biosfera? Parque natural? Não As termas provavelmente Vão ser demolidas Ao que parece Vou perder meu emprego Não A nascente vai ser preservada Uma piscina talvez Uma piscina especial De águas naturais Protegida A água não é potável Tem muito enxofre As termas estão podras Não servem para muita coisa As termas São apenas uma pequena luz Nas estações de água O que vem depois Vai ser lucrativo Para o coletivo A gerente está interessada O fim de estar Enquanto ela pesa o salame Ela mesma Excepcionalmente Porque é para você Sendo assim Quem sabe Talvez você possa crescer Profissionalmente Assumir a administração Dos lobos Eu também Não vou continuar A mesma para sempre Estou indo para o exterior Holanda Para ser exata O dedo magnético De Linda Brinca com o troco Lança as moedas No ar De forma atrevida Sem erro As suas perspectivas São boas Que linda Eu já vou Boa sorte para você também E bom apetite Que linda Um lobo Imagina Já é alguma coisa Não é? Que linda É Lobos vivem em alcateias Quer dizer Em condições normais E Mônica Sorrindo Boas perspectivas Para você Eles tocaram a campainha Ele não sabia E não queria saber Quem era Alguém que não veio Sozinho Ele ouviu vozes Passos de uma conversa Passos impacientes De um lado para o outro Sobre o salto Eles tocaram também Na casa do vizinho Mas quem? Quem poderia ser? Quem estaria sentindo A sua falta? Ele pensou por muito tempo Eles tocaram também Na porta do vizinho No final não tinha nada a ver Com ele Um casal de representantes De alguma companhia De eletricidade Ou de telefone Celular Eles tocaram de novo Um toque curto e tímido Desta vez Quem viria procurar por ele? Será que alguém iria Arrombar a porta Em algum momento Por não conseguir encontrá-lo? Ele pensou por muito tempo Amanhã eu vou fazer Tem certeza? Tem certeza absoluta Amanhã eu vou fazer Você tem hora marcada? Nove e quarenta e cinco Você ainda tem um tempinho Não é? Duas semanas Estou vendo? Ainda dá para pensar Não Já está decidido? Você ainda é tão jovem Pois é Fazer o que com o pirralho? Ora, eu não quero me meter É só uma ideia Claro O cara continua na área Mais ou menos Isso quer dizer o que? Ainda não se decidiu Ele está esperando por quê? O amor Sei Só quer você, sei Não Só com Só quer o pão com recheio Sei lá, é um cara esquisito Qual é o nome dele? Joseph é o nome dele Sei lá, é um cara esquisito Quando eu me livrar do enxerto Eu me livro dele também É por isso? Você quer se livrar dele? Ai, se eu pudesse arrancar ele da minha vida sem sobrar nada Não Eu quero ficar com ele Eu amo ele E aqui Joseph, tatuado no quadrinho Ainda está com casquinha Pode ver Qualquer um pode ver Qualquer um pode ler E aqui, olha aqui Onde a cruz acaba Eu vou tatuar com paixão Com paixão? Quando Joseph estiver curado Eu vou tatuar com paixão Com paixão? Sobrenome Joseph com paixão É o nome dele É um cara esquisito mesmo Ele ganha bem Dá pra sustentar a família? Não Ele é agente vulnerável Dizer o quê? Dá pra ver nas mãos tão delicadas Tem gosto pra tudo Ele leva jeito Tem que gostar de fazer Senão dá depressão Não é um trabalho tranquilo Como o seu Boutique, qualquer um cara É? É? Quem sabe você também não aprende um dia Ele você ama Mas o filho dele não É o nosso filho O nosso Qual é? Precisa de dois pra fazer Precisa de nós dois Pois é E o filho de vocês Você não ama Não sei dizer ainda Não conheço ele Pode ser um filho bem simpático Mas por enquanto Eu sou um monte de proteína Sei lá o que vai virar Vai virar é um monte de lixo Amanhã Depois das dez Me deixe em paz Holandês não deve ser tão difícil Holandês não é difícil Pelo que se ouve Nenhuma decisão foi tomada ainda Não fiz pelo que se ouve Lembra daqueles vizinhos do canto? Holandês é mais tipo Eu não me lembro É, parece mais um dialeto Não é? Tipo como Alemão com sotaque Não é? Não sei Ainda demora Daqui a dois anos Talvez Você não tem nada a perder Aprendendo holandês Em um ano Já dá pra saber umas palavras Se você aprender uma palavra por dia Já são 365 palavras por ano Vamos dizer duas por dia Já são umas 700 Já é um vocabulário básico Você vai conseguir Mônica Quem sabe eu não aprenda holandês também à noite Igual você com seu supletivo Você é burro Nós dois sentados Estudando juntos Cada um por si Hein? Que tal? Você vai conseguir Mônica O que significaria que nós Nós nos mudamos para, digamos Amsterdã Ou algo assim Você assume uma filial lá É, não Eu também não sei direito Mas a criança vai aprender rápido Sete, oito anos É a idade ideal Pra se aprender uma língua estrangeira A melhor idade Ela aprende quase que automaticamente Eu também não sei direito Mas o supletivo Você pode fazer em qualquer lugar O supletivo Você pode também terminar na Holanda Em qualquer lugar Precisamos nos preocupar com isso Não Se preocupar com isso É assim que se diz, né? O que? Você vai conseguir Eu é que não vou conseguir Uma transferência para o exterior Você sabe disso Trabalho interno é trabalho interno Fronteira Você podia ser transferido para a fronteira Você poderia tentar Eu poderia tentar Quer que eu fale com o seu chefe? Você quer que eu faça isso? Não, não, não Melhor não Eu poderia tentar Mônica O que? Arme Arme na fronteira Por exemplo Tá bom Ah, eu... Não, tá bom Eu vou tentar Não vai sobrar muito tempo para a família Foi o que ele disse? Enfim Vai ser o suficiente Eu preciso de tempo para aprender Você também pode ser egoísta Foi o que ele disse? Digo eu Eu acho Que eu me mudaria primeiro sozinha Para a Holanda Eu teria que Provavelmente E vocês vêm depois Hora dessas Foi o que ele disse Eu sou pela harmonia Mais uma dessas coisas que ele gosta de dizer Eu sou pela harmonia Ele disse Não desiste O tempo voa Foi o que ele disse? Você está contente? Eu estou contente? Eu fui dar um passeio Eu fui dar um passeio Eu saí Movimento a lar cinza Depois lavei o rosto Canta poeira Caiu do céu Agora eu estou sem meus óculos Quem é ele? É qual Os meus filhos? O quarto domingo do mês Quem poderia ser? Ah, é você Lindo Sei Esqueci os meus óculos Mas eu conheço a sua cara Você deveria se operar Catarata é uma besteira hoje em dia Anestesia local Dez minutos na mesa de operação Acima de você Um monitor Você vê Como o seu olho é repalhado Costurado Vai cedo A noite já está de volta Uma própria cama Uma besteira É assim que eles fazem Rápido assim Simples assim É exatamente assim que eles fazem Vai fazer um exame Você fica deitado de costas E vê o seu próprio olho E você vê Como o seu próprio olho É meticulosamente cortado Você vê isso E não sente nenhuma dor Eu estou dizendo Aprende ser mais perigoso Fantástico, lindo É fantástico Uma intervenção simples Trivial, não é? E o leigo assiste a tudo E ainda aprende no processo Fantástico A catarata é liquidada Atiram na catarata Suas asas são quebradas Suas pernas arrancadas Seu pescoço torcido E então ela morre E é tudo tão simples E ele assiste a tudo O tempo todo E não sente nenhuma dor Bom, não Não é uma matança Louca É rotina Eu vou fazer esse passeio Da catarata Eu vou Acompanhantes também Podem vir Será que eu pergunto? Você quer estar presente? Ver pelo espelho Meu olho ampliado Sendo cortado pela lâmina Você quer? Foi você que me convenceu A me mudar pra cá Por favor Sobe e desce o corredor Uma vez Dá uma olhada nos velhos Você acha que eu não sabia? Já no café da manhã Eu fico ouvindo Essas histórias de catarata Por todos os lados Tudo começa com catarata De manhã Porque é inofensivo Uma a uma São servidas As operações mais complicadas No almoço Seu pé no coração aberto Três fontes de safena E transplante de fígado E quadril de platina E furando o crânio Vai se controlando Casualmente Alguma hemorragia cerebral E tudo isso Feito O histórico do caso Com a sopa E reabilitação De sobremesa Eu já perdi 3 quilos E você nem percebeu Eu queria ter uma conversa normal Como antigamente Sobre o clima Sobre as estrelas As nuvens Como o clima está mudando Assim aos poucos Eu anoto Todo dia Eu queria ter uma conversa normal Sobre coisas normais As minhas anotações Sobre o clima Poderiam ser úteis Para alguém Ou não Em algum momento O clima vai ser controlado Por mãos humanas Inteiramente Alguém roubou O meu telescópio Roubou Eu não sei Ele sumiu Alguém roubou O meu telescópio astronômico No meu quarto De mim Isso não é uma besteira qualquer Ele sumiu Sem querer Sem querer Sem querer tem nome Eu não posso provar Mas eu tenho uma ideia De quem fez isso De propósito Eu sei quem quer Acabar com os meus interesses De propósito Eles não querem Que você tenha interesses próprios Por aqui Que você tenha ideias próprias Isso eles não querem Disso eles têm medo Que você esteja sozinho No quarto pesquisando E as coisas se movam Na sua cabeça Isso eles não querem Por isso As portas têm que ficar abertas O tempo todo Você tem que se juntar ao coletivo É isso que eles querem Se integrar Eles dizem É para você fazer coisas Com os outros Com esses operados Catarata Perturbados Com esses dementes Mas eu não me deixo Ser influenciado Ser derrotado Ser integrado Eu não mencionei o telescópio Com nenhuma palavra Até agora Com nenhuma sílaba Só para você Você me seduziu até aqui Você tem que saber A verdade sobre o telescópio Para os funcionários Eu não digo uma palavra Nada Eles não devem achar Que o telescópio É a minha única alternativa Eu tenho outros métodos Para me proteger Desse ambiente Eu não preciso De espaço sideral Para isso Ajudaria Mas não é necessário Eu estou sofrendo Eu confesso Eu estou sofrendo Com a falta Do meu telescópio Eu sofro Por não saber Onde ele está Ele foi levado embora Eu não sei para onde Mas eu mantenho A compostura Toda vez que se fala Do telescópio Eu fico com um brilho Trágico Toda vez que algum Dos moradores Que não sucumbiu Totalmente à amnésia Me pergunta Se pode dar uma olhada Aquele telescópio Eu invento Uma desculpa Fajuta Não pode ser Não pode ser Que você mesmo Ande esquecido Não pode ser o que? Se não pode ser Que você mesmo Ande esquecido E tenha guardado Um telescópio Em outro lugar Se não pode ser É, não pode ser Que você mesmo Não, não pode ser Não pode ser Não pode ser Poderia ser Não poderia ser Eu só me pergunto Quem poderia ter sido É, mas Isso eu não digo Não digo Sabe Você também me conta Todo domingo Todo quarto domingo Quando você está aqui A mesma coisa Toda vez a mesma coisa A cada visita É como catarata No café da manhã Visita de domingo Da linda É como catarata No café da manhã Tão inútil Quanto o cenouro As suas visitas De domingo As suas visitas De domingo São tão inúteis Quanto o cenouro Eu sempre me perguntei Por que é tão fácil Vender seguros Inacreditavelmente fácil As pessoas compram Tudo o que lhes é oferecido Então eu cheguei A conclusão De que elas não querem Se assegurar Contra acidentes Contra perdas e danos Mas basicamente Basicamente Elas querem se assegurar De que o acidente Não vai acontecer É isso 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 Me deixava contente Você vende uma pólice Mas na verdade Você está dando de presente A certeza De que nada de ruim Vai acontecer Seja honesta Pode se querer Mais do que isso Eu não quero falar Sua gente Salvo É claro Por força maior Se uma força maior Dessas realmente existisse Até mesmo Uma corretora de seguros Seria impotente Mas a maioria dos acidentes É mesmo consequência De falha humana Eu não quero falar Sobre o fim E quem está falando Sobre o fim Quem é fim? Você Você está tentando Fazer uma ponte O fim se esqueceu De você O fim se esqueceu De nós Toda vez que você Vem aqui Eu fico melancórico Quase deprimido Toda vez que eu lhe vejo A catarata do meu café Da manhã Me sobe ao estômago Eu tento animar você A sua cara Uma tempestade só Quem está falando Sobre o seu irmão? Você sabe dele? Onde ele poderia estar? Eu vi um lobo Recentemente Bem perto das terras Veio da mata Correu para o campo Me farejou Ficou parado É, imagina Um lobo De verdade Interessante Um lobo É mesmo? É, aqui Às vezes Aparece um javali Eu tenho uma foto Em algum lugar Eu fiz o meu ó Eu já o vi Muitas vezes Então eu fui fazer Um BO Secretaria do Meio Ambiente São eles que cuidam Desses casos Eu acho que eles vão Fechar as termas Vai ser do mais tarde Simplesmente Não é mais rentável Estão acabadas E eu sou a única funcionária Uma piada Como eu vou conseguir Consertar aquilo tudo Manter tudo em ordem Eu acho que eles vão Fechar as termas Esse ano Sabe Quando os lobos Se estabelecerem Por aqui De vez Eu vou ter Outras oportunidades Vai surgir Uma reserva Florianestal Parque nacional Biosfera Os lobos São só o começo E depois Vêm os ursos As águias raras Fechumbos Vão ter castores Até mesmo Loutras Só com os aços Que a gente tem Que tomar cuidado Porque eles têm A superpopulação Depois aí Faltam alimentos Turistas virão Primeiro a natureza selvagem Depois os bichos Depois os turistas As cigarras vão cantar Nascente vai jorrar E todos vão ter O que comer No final a região Vai ser classificada Como especial E ganha um prêmio europeu De atratividade É uma coisa É uma coisa certa Eu vou estar lá Desde o começo Linda Que viu o primeiro logo Da biosfera E o Rainer Vai trabalhar lá O Rainer vai voltar Porque vai ter trabalho Para ele Trabalha nada Porque o Rainer Vai ser o zelador De tudo O Parque Nacional Vai ser sua obra-prima Dele e minha O Rainer já sabe Tudo sobre espécies Ameaçadas de extinção Ele está estudando Sabe Por iniciativa própria Ele comprou O Wildlife Standard Edition Um DVD E Crocodile Dandy Vários episódios Ele comprou Uma roupa nova Numa loja dessa Sabe Na internet De que mesmo De outdoor Agora eu uso Um chapéu De guarda florestal Dobrado Especialmente Na boa ordem Para decepcionar Sabe Porque a pele de pobre Usada como armamento Camuflagem É 100% poliéster Mas vai fazer o que O Rainer diz Nem tudo pode ser de verdade Não logo no começo Nós vamos esperar Pelo bicho Lá fora Não Aqui em casa Atrás da janela E depois Olha Você Você ali Você ali Isso E eu aqui E eu aqui Nós vamos esperar Pelo bicho E depois Você quer conversar Com ele Nós vamos Olhar pra ele De forma amigável Tá E sem 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 medo Não Sem violência Sem violência Nós vamos olhar pra ele Por daqui de trás da janela Simples assim Dois olhos Dois olhos Dois olhos E depois E depois Depois o bicho vai saber Que nós o vemos Nós o mantemos na mira Não, não, não Não vamos fazer isso Nós não somos o bicho Nós olhamos pra ele Quer dizer Nós estamos aqui E deixamos o nosso olhar Vagar através da janela E se por acaso Alguma coisa cruzar O nosso olhar Que vagueia Que se pareça com o bicho Então nossos olhos Vão querer Repousar nele um pouco Faz parte do lazer É humano Quanto tempo devemos esperar? Até que o vejamos Toda noite? Até que o vejamos E quando devemos dormir? Quando tivermos visto E olha aqui Eu achei aqui fora Onde? Aqui, ó O bicho fuma Do que ele se sobreviveu Na semana passada Três latas de canja A 800 gramas cada Duas latas de almôndega A 400 gramas cada Três pacotes de macarrão instantâneo Magia da Ásia A 125 gramas seco Dos pacotes de macarrão instantâneo Magia da Ásia Um já estava aberto A data de validade vencida Sem mofo Um xerazedo Um pacote de pão de forma Depois ele não comeu Por dois dias Ele toma o seu remédio Para dormir Nardil Uma pílula a 5 miligramas Sem receita A essas alturas Quase sem efeito Ele acorda toda hora Ele escreve na parede Todos os telefones Que ele sabe de cor Códigos de área internacionais Códigos de área interurbanos Nome e endereços Número do trabalho Número de casa Número do celular Horário de atendimento Ele escreve na parede Os números do seguro De todos os assegurados Que ele sabe de cor Tipo do seguro Data Valor da pólice Se o seguro Se o seguro tiver sido requerido Caso tenha sido O valor pago Se não Ele calcula o total Do pagamento A ser feito Na data do vencimento Ele escreve Ele escreve na parede O nome de todas as pessoas Que lhe são próximas Ou que lhe foram próximas Em algum momento da vida Ele chamaria de amigo Ou amiga Ele amou Ou ainda amava Ou quem ele já sentiu o carinho Ele escreve as suas datas De nascimento na parede Se for o caso As suas datas de morte Ele escreve na parede Quando a amizade acabou Ou quando o amor foi esquecido Ele escreve O dia na parede O ano A estação O ano E a causa Mentiu pra mim Pegou o carro emprestado E não devolveu Nunca pagou uma conta Se quer pra mim Deixa marcas de cigarro No sofá Pede a cigarro Por todos os poros Nunca quer sair pra dançar Só conversar Implica com os filhos Sempre chega atrasado E depois nunca quer ir embora Não nos entendemos Não temos nada a dizer Um ao outro Eu não sei explicar Eu simplesmente não quero mais viver Não, não, não é nada Não é quase nada Eu só estou cansado Eu estou cansado Eu estou cansado Eu estou cansado O ônibus está infurnado No supermercado o tempo todo Paralelamente ao subletivo Pro diploma de ensino médio O senhor vai pelo correio No computador Noite após noite Ela senta lá com seus deveres Meticulosa Eles precisam instalar uma banda larga Especialmente por isso Ela fez questão Fragilizar tudo Mesmo assim o subletivo vai demorar Ele teme as noites Em que ela fica olhando pro monitor Enquanto ele pra televisão Assim que a criança vai dormir Inquieta Com os cabelos molhados Se ele ao menos soubesse por quê Será que tem alguma coisa errada na sala de aula? Pra qual criança? Vai toda manhã Toda manhã ela entra no ônibus escolar Quando perguntada Ela se cala O que se pode fazer? Ele vai até a geladeira Ela esqueceu de botar as latas de cerveja na geladeira Ele pega um copo Quebra o gelo da bandeja no congelador O alumínio morno Um estalo Vingos morno A espuma escorre pelas suas mãos A tampinha ele joga na pia Mesmo assim o subletivo vai demorar Ele teme as noites Em que ela olha pro monitor Enquanto ele na frente da televisão No máximo um passeio De meia hora pela rua Antes de dormir E consiga convencê-la Depois ele quer segurar a sua mão Pega a mão Encosta a cabeça no seu ombro Se ao menos o céu estivesse mais claro nessas noites Mas o céu se fecha Bem na hora do passeio Ao longe a cidade Numa retoma de luz plástica Quase sem esperança Conversar sobre o que agora? Assim o romantismo não tem vez Nós já tivemos essa conversa Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Nós já tivemos isso Por que é tão difícil? Não facilitaria as coisas Ai, cara Minha mãe me deixou o dinheiro Eu deveria começar uma coisa nova Talvez Uma outra profissão Algo que tenha a ver com a vida Não ficar morto Nada de morto Nada de enterro Se fosse facilitar Hilário Eu olho pra ele e falo na sua idade Ele deixa a cabeça cair assim pra frente Agora eu tô totalmente aflita Aham Ele diz Sei Sei É a idade, então? Foi o que eu pensei Foi o que eu pensei? Tá vendo? Você tá errado Porque não é a idade É a diferença de idade Ele não se deixa irritado Infelizmente isso eu não posso mudar Infelizmente isso eu também não posso mudar Ele faz cara de coitado Eu ainda vou ter que te botar pra cima Cara, foi uma piada Eu não te amo porque você é menor de idade Eu te amo e pronto Se você fosse mais velha seria igual Sei Sei Igualzinho É difícil de provar, né? Não precisa ficar com mais cabelo branco ainda Foi só uma brincadeira Não tô nem a rir pra sua diferença de idade Então qual é o motivo? Por que que é tão difícil? Agora ele tá se torturando de novo Eu já te disse Não tem outro motivo Você pode continuar fuçando dentro de mim Que não vai encontrar outro motivo Eu não sei quem é o meu pai Como é que eu posso ter um filho Se eu mesma não sei de onde eu venho? Você não pode querer tirar o nosso filho Só porque ele não vai conhecer o avô Eu não conheço a mim mesma Esse é o problema O pai que eu tenho em casa não é o verdadeiro E quem é o verdadeiro nós não sabemos Eu não consigo superar isso Não é que tenha sido fácil pra minha mãe Ela tentou um tempão com o pai Que não é o pai verdadeiro E depois ela teve que tentar um tempão Com o pai de doação também Quer dizer Com a ejaculação doada dele É o nome que ela deu Quando a conversa vai por aí Ela não tem como fugir Então ela diz Sem jeito Ejaculação doada Ela diz Ejaculação doada Então usou fruto de uma ejaculação doada E mesmo assim ela precisou de umas 10 operações e tal Com ela nada funciona de primeira Você já me contou isso Não é agradável pra mim O que que é? Quantas vezes mais você ainda vai querer ouvir isso? Eu disse que eu encontro o seu pai verdadeiro A gente vai ter paz E aí? Descobriu alguma coisa? Algum resultado? Tá vendo? Você me pergunta por que é tudo tão difícil Nenhum resultado é difícil, por exemplo Eu ainda tô vendo Assim não se acha pai nenhum Eu tô cuidando disso Tô seguindo um rastro As chances são boas Bem boas Um pouco de paciência Você fica falando de rastros E paciência É pouco E acontece alguma coisa Quer dizer Vai acontecer alguma coisa A minha mãe Ela não conhece o cara Ela não sabe que cara ele tem Que cheiro ele tem O que que ele gosta de comer Se ele usa ternos Se ele tá ficando careca Se ele passa mal andando de ônibus Se ele é temperamental Ela não pode nem odiar os defeitos dele E eu Também não Ele é só esperma Mais nada Só esperma Uma gosma de esperma Num laboratório de punheteiro De algum estudante de medicina de merda E folheando alguma revista de sacanagem de merda Gozou em algum copo plástico de merda E foi congelado por alguma intermeira de merda Com os dedos de luva de plástico É que eu não entendo isso Comovente É assim Imagina Que você finalmente sabe Eu tenho o cabelo do meu pai Eu tenho a pele da minha mãe Os dentes tortos do meu pai Por aí vai essa porcaria toda O que que você tá querendo me dizer? Vai adiantar de quê? Se você souber quem ele é Talvez prefira não ter nada a ver com ele Isso quem decide sou eu quando chegar a hora Quando eu olho assim Na rua Poderia ser qualquer um Com mais de Trinta e cinco Você Você poderia ser meu pai É de arrepiar Eu não Tenho certeza? Você nunca deixou seu esperma jogado por aí? Nunca deu de presente? Nunca doou? Já deixei os rastros por aqui Mas eu sei até que eu deixei os rastros Tenho certeza Então agora chega Ele diz O meu Joseph com paixão diz De novo eu cuido disso Eu acho algo assim Eu cuido disso Ele por acaso é da marca Ele cuida disso Mas eu não tô mais nem ouvindo Me dá mais um tempo Ele diz Joseph, o paciente Mas eu não tenho mais tempo Tempo nenhum Eu vou lá marcar uma hora Eu queria tirar Chega o dia Nove e quarenta e cinco Eu acordo cedo Tomo banho Me visto Pego a bolsa Vou até a porta E aí eu acabei ficando em casa Estentei no sofá E passei a manhã toda sentada ali Eu não sei o que eu tava pensando Nós fomos ver um apartamento Claro que tinha outros Seis e cinquenta pessoas Mas lá na verdade dava pra ver Que no apartamento tinha maior multidão Nós ficamos até o final Até não ter mais ninguém Só um casal ali discutindo No corredor com o corretor E nós ficamos imaginando Como seria se Se nós dois aqui A sóis Claro que era só de mentirinha Brincadeira Tava claro E de repente O Cheque vai pra janela Olha pra fora Eu não conhecia esse lado dele Com um olhar sentimental Como se Como se o bicho de estimação dele Tivesse acabado de pular pela janela E sido atropelado lá embaixo e tal E aí ele diz A vida poderia ser tão boa Eu não sabia Mesmo Eu não sabia o que dizer Ele tava falando sério Eu sou o tipo mais prático Não que eu quisesse lhe dar um toque Mas eu digo É Poderia E é Nenhuma resposta Fiquei ali Fica ali Meio suspenso no ar Eu acho Ah Eu acho que Eu acho que tem alguma coisa Alguma coisa que tá acontecendo Querido Querido É sim Eu cuidadosamente Eu falo isso Com a leveza de uma pluma É boa sim A vida Olha pra mim Olha E aí Tá feliz? Nenhuma reação Nem levanta a cabeça Foi perturbador Agora eu fico imaginando Se eu, Gabi Fosse um desses travesseiros Um travesseiro bem macio Felpudo E eu ia tentar Convencê-lo A descansar a cabeça em mim No travesseiro Vai ficar tudo bem Tudo bem Jack Então você tem que se esforçar um pouco Pra achá-la boa Pra viver Pra viver É, pra viver Se esforça Não adianta Não adianta Não adianta Não é suficiente Eu fico pensando A vida É como aprender a falar Ou a ler Ou nadar Eu não sei nadar Então dirigir Eu não sei Eu não sei como se faz Jack Qualquer um consegue Qualquer um pode aprender Qualquer um mesmo Ninguém é tão estúpido assim Depois eu me arrependi De ter dito isso Eu me arrependi tanto Então Qualquer um pode aprender Qualquer um mesmo Ninguém é tão estúpido assim A vida é tão simples Você tem que gostar dela Eu não sei se é de outro jeito Isso foi o melhor que me veio à cabeça E o Rainer Estou tão cansado Ele disse Estou tão cansado Aí eu me lembrei Do meu travesseiro E eu o abracei E o levei pra casa E aí Eu lhe dei um remédio fraco Pra dormir Embora ele provavelmente Nem precisasse dele Tempo Então Com a man ... E aí E aí E aí O que é isso?